Música 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 Obrigado. Música 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 É um salto mais curto. Que legal. A gente já tem a energia, a gente tem que ficar lá. A máquina de estalagem, que ela é em breve, querendo marchar ali. É legal. Olha só o meu, que é uma cadeira. Esse aqui, não é tão massa. Olha só o som. Gente, vamos dar uma abertura ali para a ambulância, por favor. Dá uma olhada na ambulância. Lembrando que o cafezinho tá pronto nas cozinhas ali. Quem quiser tá indo tomar o cafezinho, eu agradeço. Obrigada. Escolha vocês. Nós temos que ficar lá. É manteiga. Não tem um dança médio pronta. Não tem uma benção. É brincadeira. Eu tenho que ficar lá. A gente já ficou lá. Com o açúcar e a gente vai rir de lá. Gente, tem um casal aqui procurando a galera de Indaial. Levanta a mão onde é que está a galera de Indaial, tem um casal aqui no caminhão procurando. O que é que você tem? Se eu quisesse apoiar o Lula, ele vai... Obrigado. Os caras que apoiam o Lula se meter no meio de protesto do Lula. Os caras estão fazendo protesto. Os caras pegam o vídeo no YouTube, e fazem o palco. É... E fazem o palco. É... Quanto ao mal, sei... Que mal, sei... Que mal, sei... Que mal, sei... Que mal, sei...